Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de notícias de filmes e séries. O filme que vai passar na temperatura máxima, é um filme máximo. Capitão América, Soldado Invernal. Capitão América 2, Soldado Invernal. É um filme que vai passar na temperatura máxima, é um filme muito bom. Os melhores filmes da Marvel, dos melhores filmes da Marvel. Capitão América, Soldado Invernal 2. Esse é o nono filme cinematográfico da Marvel. É o nono filme. Ele é um filme de 2014. Era o gênero. Aventura, ação, espionagem, ficção científica. Era o gênero do filme Capitão América 2, Soldado Invernal. O nome original do filme. O nome original é Portugal. Em Portugal, o Capitão América 2, Soldado Invernal. É o nome em Portugal. Depois desse filme tem o Capitão América, Guerra Civil. Esse é o segundo filme. Depois tem o Guerra Civil, que é muito topo. Esse filme tem o orçamento de R$ 170 milhões. Ele arrecadou R$ 714 milhões de dólares. O nome dele tem o filme do Capitão América 2, 2014. O filme bate na temperatura máxima. O primeiro filme do Capitão América, o filme do Capitão América, o primeiro brincador, foi 2011. O primeiro filme do Capitão América parece a Natasha Hananloff, dos Vingadores. Natasha Hananloff aparece nos Vingadores. Esse filme tem uma crítica de 89% no Hot Tomatói. Uma boa crítica. Tem uma boa crítica no Capitão América 2. Metacritic teve 70% de aprovação. Metacritic. No Gold's Trader Awards, melhor ação de TV Esporte, Capital América venceu. E ator favorito em filme de ação, Chris Evans ganhou o Pre-Shot Awards. Ele ganhou e venceu de ator favorito. No Pre-Shot Awards, Capital América venceu em Vingadores, todos os Vingadores. Ele é um dos principais dos Vingadores, Capital América, um dos super-hóis mais famosos da Marvel. É um filme que vai passar na temperatura máxima. Eu sou muito foda desse filme. Se você gostou, curte. Seja bem-vindo ao meu canal de informações e notícias. Inscreva no canal se você gostou dessa notícia. Até a próxima. Eu sou o TV Fan. Fã de Capital América. Tchau. Came. Eu tô no começo, ó. Poder ser que tá agora. Mas eu tô tipo... Came. Came. Quando eu prender... Eu prendi um pouco pra fazer esse poder. Came. Nossa, isso é chamado. Came-ha. Velo homenagem, é o Goku. Velo homenagem, é o Goku. Velo homenagem, é o Goku. Dragon Ball. Eu tô muito fã dessa série. Animi, né? Animi. Came. É suficiente. O terrível caldo. Ninguém agora vai me levantar. Came a mente. Corre com o Bell, né? Corre com o Bell. Alô. Alô. O que são os dois com o Bell? Vamos lá. Alô. Eu vou deletar todos os e-mails, contas das pessoas da minha cidade, eu sou o Tudor, o vilão da história, Sam Oscar Smith, vou apertar, delete, agora vou deletar. Ei, ei, deletei. Ei Sam, chega ai, rápido. Pô, temos um vilão chamado Tudor, que falou que é o nosso inimigo, Sam Oscar Smith. E agora? Você procura impedê-lo ou não achar ele? É o jeito, né? Vou pesquisar o impedê-lo, achar ele. Alguém está tentando entrar o impedê-lo do meu computador. Então, está cheio. Ele também está excluindo a conta e-mail de todo mundo. Não, 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 super-herói. Você, não está esquecendo nada não? O que? O endereço da casa mesmo, do Tudor. A rua é... dois mil e sete e trinta e três. Ei, irmão, eu achei o Tudor. E agora? Eu vou atrás dele. Me acharam? Te encontrei, Tudor. Encontrei, irmão. Aqui, filho. Vocês me encontraram. Como assim você me conhece? Você não vai pegar ainda. Como assim? Vamos pegar, meu irmão. Irmão, eu não consegui pegar o Tudor. Ele é muito rápido. O que? O que? Chegou. Ei, Sam. Você é muito lento. O que? Pelo super-herói, você é muito fraco. O que é você, Tudor? Quem é você? O que? Sam. Eu era você. Antes de se tornar super-herói. Você é eu. Quando você nasceu super-herói, você virou super-herói. O que é que ele lança? Você virou super-herói de novo. Mudou a linha do tempo. E eu nasci. Que interessante. Que vira... Que vira-volta da história. O Tudor era o Sam. Então, quando eu mudei o Sam, a super-herói criou o Tudor, vilão. Setor-grilão, chamado... E eu troquei meu nome. Sam. E agora eu chamo Tudor. É alguma explicação, né? Interessante, né? Tudor. Que interessante. A história mudou. Meu caderninho mágico. Posso mudar a história. Que há poderes. Vilão de tudo dentro. Eu sou o C. Eu sou o C. VILÃO. Ante o Tudor Super-herói. Você vai ser o vilão da minha história. Entendeu? Na história do Oscar Smith. Agora eu preciso pegar o caderno e citar com o Oscar Smith. de poderes. De criar poderes. E aí, Oscar Smith. Não. 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 Qual que é se você saiu? Se você saiu o Superman de super-herói de novo? Se você saiu o Superman de super-herói de novo? Não! Não vou ser super-herói, Tudor. Vê Super-herói de novo? Agora, fim do super herói Tudor Voltei a ser super herói de novo Oi tudo bem gente, agora eu virei super herói Tudor Eu não vou excluir mais contas e e-mails das pessoas Porque eu sou super herói agora Agora eu vou ajudar a recuperar as contas e e-mails das pessoas Eu sou super herói agora Tudor Não vou mais deletar Tudor Tchau galera Legal a mensagem Superview Você trabalha sozinha Vou mandar mensagem para ela Talvez eu possa trabalhar com ela Superview O Barry Estou tentando Cicada Tudor Tudor Tudor